Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, analista CNPI. Hoje é dia 3 de julho de 2017 e vamos começar mais um vídeo do canal. Hoje, a pedido de algumas pessoas lá do grupo de apoiadores do canal, eu vou falar aqui sobre Petrobras, as ações, os códigos EPTRE4 e EPTRE3. E como hoje o vídeo deve acabar demorando um pouco mais, eu vou tentar falar um pouco mais rápido, tá gente? Espero que não atrapalhe, mas a Petrobras é realmente uma empresa grande. Vamos começar aqui falando sobre o que é a Petrobras. Eu deixei de lado aqui a parte da história da empresa, mas vou mostrar o que ela é hoje. É uma sociedade anônima de capital aberto que atua de forma integrada e especializada na indústria de óleo, gás natural e energia. Isso é tirado do próprio site da empresa. Então, ela tem refinarias, tem frotas de navio, tem geração de energia, tem a parte de distribuição e aqui tem reservas ainda de 9,5 bilhões de barris de óleo equivalentes. Tem 123 plataformas de produção, enfim, 184 navios, 156 da própria Petrobras. Tem mais de 7 mil quilômetros de óleo duto, 7 mil quilômetros de gaso duto, 20 usinas termoelétricas, uma usina eólica, uma usina solar, enfim. É um gigante, provavelmente a empresa que mais tem receita de vendas no Brasil. R$ 282 bilhões nos últimos 12 meses. Para vocês terem uma ideia, as áreas de atuação da empresa são as seguintes. A exploração e produção de petróleo e gás. Parte desse resíduo vira geração de energia elétrica e o principal vai para refino de petróleo e gás. Esse refino de petróleo e gás tem três caminhos. Uma parte vira gasolina, combustíveis e vai para distribuição. Outra parte vem aqui para produção de biocombustíveis, que aí também vai lá para os postos. E a outra parte é a petroquímica. E além disso, ainda tem a parte de transporte e comercialização, que é onde entram os oleodutos e gasodutos. Então, só para vocês terem uma ideia, o petróleo é extraído das bacias, normalmente em águas profundas ou super profundas. Isso é até uma coisa ruim da Petrobras, porque os concorrentes dela conseguem explorar o petróleo de forma muito mais barata do que ela. Então, quando o preço cai muito, isso afeta demais a lucratividade da empresa. A gente vai ver isso no próximo slide. E aí, das bacias, eles são levados para as refinarias a partir de oleodutos. E nas refinarias, aí sim, eles são trabalhados, tratados, para que virem o combustível que a gente vê nos postos de gasolina. Também por terminais e oleodutos. Parte disso vai para termoelétricas. Elas já produzem mais de 6 mil megawatts. E outras operações da empresa são os gasodutos, a partir de gás natural, que a gente não falou aqui em cima, mas que também é importante. E ainda existem fábricas de fertilizantes, que eu nem sabia que existiam. Mas existe também em Petrobras. Só para vocês terem uma ideia, a Petrobras, cara, eu sei que muita gente que me acompanha aí não entrou há tanto tempo na bolsa. Mas na década passada, era a melhor empresa do mundo era ter Petrobras. Entendeu? Era isso. Vocês veem aqui, no finalzinho, a lucratividade dela. Sempre crescia, sempre crescia. Por quê? Porque a empresa, ela tem aqui uma relação direta com o próprio petróleo, do tipo Brent. Olha como é que ele chegou aqui a uns 140, 150 dólares, o barril de petróleo. E a empresa estava lá lucrando pra caramba. Lucrando aqui, mais ou menos na metade. De 2008. Depois aqui, quando chegou de novo em 2011, a 120 dólares, foi esse outro pico aqui de lucratividade da empresa. A partir daí, o que aconteceu? O Brent veio a ficar mais ou menos estável aqui. A lucratividade caiu, porque piorou a governança da empresa. Ela começou a gastar muito mais do que ela podia. Começou a se endividar mais. E depois veio o choque final, que foi o petróleo tipo Brent cair dos 100 dólares, dos 80 dólares, dos 60 dólares. E a gente vai ver que no primeiro trimestre do ano passado chegou em 33 dólares. E aí a empresa teve esses resultados todos negativos aqui. Inclusive parou de distribuir dividendos. E a gente agora vai entrar aqui na parte da própria empresa pra analisar isso tudo. Esse aqui é o último relatório que tem na empresa. Resultados consolidados do primeiro trimestre. E aqui tem também segmentado pelas diversas áreas de atuação da empresa. Não tinha como ser diferente nesse tipo de empresa aqui. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma empresa que voltou a ter lucro líquido no trimestre. Mas a gente viu que no anualizado ela ainda tem prejuízo. E no primeiro trimestre de 2016 ela teve prejuízo. A gente vai ver tudo isso aqui que eles estão falando nos gráficos aqui. Que eu acho que é melhor. É mais visual pra vocês. Então o que a gente tem aqui? A gente vê aqui uma melhora de prejuízo líquido pra lucro líquido. Primeiro trimestre de 2016, quarto trimestre, primeiro trimestre. O EBITDA ajustado subiu também em todos. O fluxo de caixa livre, que é quanto sobra de dinheiro pra empresa, subiu também. E o índice de endividamento, que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA, vem caindo aqui ao longo do tempo sempre. Por que que isso tudo aconteceu? Isso aqui não cai do céu pra empresa. Assim como o dinheiro não cai do céu no nosso bolso. A empresa, ela focou muito em melhorar o operacional dela. E hoje a gente vê uma melhora disso. Então a gente vê aqui, uma produção de óleo que vem crescendo bastante aqui no Brasil. 2.435 mil... Quer dizer, 2,4 milhões de barris diários pra 2,7 bilhões. Aqui foi 2,6 bilhões, mas agora em maio já apareceu que teve de novo o recorde de produção. As exportações passaram de um valor negativo aqui, exportações líquidas, exportação menos importação de petróleo. E no primeiro trimestre de 2016 a empresa estava importando mais do que exportando petróleo em milhares de barris por dia. E agora é 489 mil barris por dia que são exportados além do que é importado. As despesas de vendas gerais e administrativas caíram muito, principalmente por causa do plano de demissão voluntária que fez cair aqui em 13 mil pessoas o número de empregados da empresa. Isso são um sexto mais ou menos, né? Então a gente vê que teve melhoras aqui na operação da empresa que fizeram com que ela tivesse esses resultados melhores aqui. A gente viu lá o preço do barril de petróleo e a gente vai ver algumas questões aqui importantes, tá? E eu, acho que eu nem vou pegar isso aqui agora, eu vou pegar primeiro segmentado. Eu vou fazer por área de negócio primeiro, eu vou falar de exploração e produção de petróleo. Eu vou falar só da parte de exploração e produção e da parte de abastecimento. Então a gente tem aqui, exploração e produção de petróleo. A gente vê que a receita de vendas no primeiro trimestre de 2017 foram 33 bilhões de reais. Só dessa área de negócios. Em 2016, com aquele preço de Brent que a gente viu lá de 33 dólares, era só 23 bilhões. Então esse incremento de 10 bilhões de receita fez com que o lucro bruto, né? Tirando os custos do produto vendido, subissem de 2,3 bilhões para 11,5 bilhões. Como o Brent agora aí no último trimestre ele ficou aí na casa de 45 dólares, e no segundo trimestre, desculpa, e no primeiro trimestre estava em torno de 53 dólares, eu imagino que tenha uma redução desse lucro bruto aqui da empresa, tá? E aí a gente tem aqui, ó, despesas operacionais. Como a gente viu lá, a empresa está focando muito em reduzir as despesas. Se a gente pegar primeiro trimestre de 2016, ela teve 3,3 bilhões de despesas e agora 1,8 bilhão. É importante ver se não teve nenhum ajuste de ativos e a gente vai ver isso mais para frente. Porque a empresa, como comprou muito ativo aí com preço supervalorizado, né? Superfaturado, ela teve que ano passado fazer muito o que a gente chama de impairment, né? Que é reduzir o valor do ativo e com isso acaba gerando um prejuízo direto para o acionista. Então a gente tem aqui um lucro operacional de 9 bilhões contra um prejuízo operacional de 773 milhões no ano anterior. Inclusive o lucro operacional maior do que o no quarto trimestre, a gente viu que está subindo isso. O EBITDA ajustado 17,8 bilhões, porque aqui a gente inclui a depreciação e amortização que saiu aqui em cima. E a gente tem aqui uma empresa que está melhor, né? Se você imaginar isso, isso aqui é só de exploração e produção, não se esqueça. Agora, o que causou esse aumento aqui? Principalmente essa questão aqui, o Brent era 33,89 e agora é 53,78. Como eu falei, deve diminuir de novo isso. Mas mesmo no quarto trimestre que era 49,46, a empresa conseguiu uma receita igual e um lucro bruto aqui muito parecido. Quando eu falo igual é que é bem em linha aqui, é muito pouca diferença. Por quê? Porque a produção tinha sido maior. A gente viu lá em cima antes como a produção acabou sendo maior. Aqui, 2.300.000 barris por dia contra 2.200.000 barris por dia. 560.000 barris de gás natural contra 557.000 barris de gás natural. Então a gente percebe aqui que a produção era maior. E agora, nesse segundo trimestre, deve ser maior do que isso aqui também. Então uma coisa pode acabar compensando a outra. E o preço, o dólar também subiu no Brasil, que pode acabar compensando também favoravelmente para a empresa. Agora algumas coisas que chateiam a gente, né? Quando a gente vê. Vamos lá. Preço de venda Brasil, petróleo, 50,70 dólares. Preço de venda no exterior, 46 dólares. Preço de venda no Brasil, 45 dólares. Preço de venda no exterior, 42 dólares. Ano passado, quando o Brent estava em 33,89, o preço de venda no Brasil era 28,88. E o preço no exterior era 41,59. O que mostra que no Brasil, nesse período, tinha um subsídio para as pessoas, tá? E aí o que a gente tem aqui? A gente tem um aumento da produção. E aqui já a partir de exportação e importação, não. É no abastecimento. Então, vamos lá. O que acontece? O lucro bruto aumentou, reflete o aumento das cotações do Brent e da produção no Brasil, como eu falei antes. O lucro operacional reverteu o prejuízo apurado no primeiro trimestre em função da recuperação do lucro bruto e dos menores gastos com baixas de poços secos e com ociosidade de equipamento, além da ausência de despesas com impairment. E a gente vê aqui algumas outras questões que eu acho que eu não vou ter como abordar aqui no vídeo. A parte de desempenho operacional, a produção de petróleo e gás natural no Brasil aumentou 10% em comparação ao mesmo período do ano anterior, principalmente com a entrada de novos poços nos campos, de vários campos aqui, em algumas cidades. A entrada dos novos poços acima mencionado e o início da operação de sistemas de produção também resultaram em crescimento 10% na produção de gás natural no Brasil. Então, vocês veem que estão vários poços entrando em produção cada vez novos, cada vez mais poços novos. Principais indicadores do abastecimento. A gente tem aqui uma receita que é mais ou menos em linha, diferente da outra. Então, quer dizer, o abastecimento não depende tanto do Brent, mas a gente vê aqui um lucro bruto que é o contrário do anterior. A gente vê que no primeiro trimestre de 2016 era o menor lucro bruto e agora é o maior lucro bruto. Aí vem queda esse lucro bruto. Quer dizer, aqui é o oposto, quanto mais o Brent cai, melhor, é menos custo de produto vendido para a empresa. Então, para o abastecimento é importante para a empresa que o Brent caia. E para a exploração e produção é melhor que o Brent suba. Então, a gente tem aqui despesas operacionais. De novo, a gente mostra aqui em queda. Faz parte do trabalho aí da empresa. Então, quer dizer, deixar a empresa mais enxuta, vender os ativos que não estão gerando receita, vender os ativos que não estão funcionando, os ativos que não vão ter retorno para o acionista. E a gente vê aqui o EBITDA ajustado do segmento. Aqui menor do que era o anterior, mas a soma dos dois é maior. E aqui o que importa a gente é mostrar o seguinte. Ano passado tinha 486 mil barris por dia eram importados e 453 mil barris por dia eram exportados da empresa. Agora, 290 mil barris por dia são exportados e 779 mil são exportados. 290 são importados e 779 exportados. Então, a gente vê aqui que o aumento da produção que a gente viu está indo praticamente todo para o exterior. Uma parte porque está tendo um desaquecimento da economia. E outra parte porque a gente já vai ler aqui embaixo. A exportação líquida de petróleo aumentou em função da maior produção doméstica associada à redução do volume processado nas refinarias. O menor saldo de importações líquidas de derivados, principalmente de diesel e gasolina, deve-se à redução das vendas no mercado interno e à maior colocação por terceiros no mercado nacional. Exatamente isso que eu esqueci. Quer dizer, os concorrentes estão também colocando mais produtos. Era essa parte que eu tinha esquecido ali, eu sabia que tinha em algum lugar. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem os indicadores operacionais, assim, custo do refino. Isso aqui é um problema, a gente vê que o custo do refino tem crescido aqui em dólar. De 2,27 dólares para 2,92 dólares para 3,04. No exterior, então, está bem mais caro, 5,22 dólares por barril. Mas vocês podem ver que é bem pequeno a quantidade de produção no exterior. Não sei se eu cheguei a passar aqui, mas o lucro, o prejuízo, inclusive, do exterior é negativo. A margem ebítida do segmento no exterior é negativa, inclusive, mas é bem pouco a quantidade que é feita no exterior disso, de refino de petróleo. E aqui, ó, o aumento do indicador se deve principalmente à redução da carga processada e aos maiores gastos com pessoal decorrente do ACT 2016. E aí, ACT, eu não sei o que que é. A gente tem que vir lá no Glosar. Também não diz aqui o que que é, enfim. ACT, eu vou ficar devendo aí o que que é. Se alguém souber, coloca depois nos comentários, por favor. Tá? Então, gente, a gente vê aqui que abastecimentos e são os dois carro-chefes, entre aspas, da empresa. E eu vou mostrar rapidinho por quê, tá? Gás e energia, se você pensar aqui, ó, o lucro operacional, ó, é de 1 bilhão e meio. Bem abaixo daqueles outros. Não estou falando que não seja importante. É importante, mas é bem abaixo dos outros. Aí, ó, distribuição. Embora tenha 20 bilhões de receita, o lucro bruto, 1 bilhão e meio. Lucro operacional, ó, meio bilhão só. Entendeu? Tá? E aí, a gente entra aqui em outra parte da empresa, que é a parte do endividamento. A gente vê aqui que o endividamento de curto prazo, hoje, é 34 bilhões. Quer dizer, a empresa vai ter que pagar 34 bilhões da dívida esse ano. Tá? Quer dizer, esse ano, nos próximos 12 meses. E no longo prazo, 329 bilhões de reais. Quer dizer, são 364 bilhões que a empresa vai ter que pagar. 364 bilhões de dívida que a empresa vai ter que pagar. E ela tem, hoje, no caixa, 60 bilhões. Se incluir alguns títulos públicos com vencimento superior a 3 meses, 63 bilhões. Tá? Então, o endividamento líquido da empresa é 300 bilhões. 54% é alavancagem, porque o patrimônio líquido da empresa aí tá em torno de 260 bilhões, alguma coisa nesse sentido. Tá? E isso significa aí uns 64% na relação capital de terceiros dividido por passivo total líquido. E aí a gente tem aqui também um índice de dívida líquida, que foi aquele que a gente viu que estava diminuindo ao longo do tempo. Aqui a gente tem em dólar, tudo isso. E o importante é a gente ressaltar o seguinte, esse ano a empresa ainda tem 17 bilhões para pagar de juros. Isso vai ser despesas financeiras. Então, deve entrar em torno de 6 bilhões por ano, por trimestre, de despesas financeiras. Mas a gente vê que mesmo aqui nos períodos ruins da empresa, ela teve 21 bilhões de ebítida, 25 bilhões de ebítida. E se a gente somar aqui aquela dívida dela de 363 bilhões de reais, com o patrimônio líquido dela aí que é de 260 bilhões, a gente vai ter 620 bilhões. O ebítida do ano, esse aqui é o último dos 12 meses, está em 92 bilhões. Então, a gente está hoje aí com uma empresa que está em torno de 620 bilhões de ebítida, dividido por 620 bilhões de valor da firma, dividido por 92 bilhões de ebítida, dá 6,74 o EV sobre ebítida. O que é uma taxa baixa ainda. E isso eu estava calculando como patrimônio líquido, o mais correto seria eu calcular com o valor de mercado. Ainda vai ficar menos ainda. Quer ver? Vamos ver aqui no fundamentos. Olha, a Petri 4, ela tem valor da firma 462 bilhões, eu tinha botado 600 e poucos bilhões. Então, quer dizer, 462 dividido por 92, 5 vezes EV sobre ebítida. O que é interessante, tá gente? Ela tem muitos problemas aí, tem a questão aí governamental, que 50% da empresa é o governo do controle acionário, sendo 29% no total das ações, né? E isso é uma coisa que a gente tem que olhar. Mas é uma empresa que está ficando interessante, se ela continuar gerando esses resultados. Aqui a gente tem o... eu quero pegar por segmento de novo. Demonstração consolidada por área de negócios. Então, a gente já viu aqui aquela receita de venda, a gente analisou bem exploração e produção e abastecimento. Aqui é o consolidado, aqui é tudo, é o total. A gente vê aqui que cada uma das áreas, quanto que entrega. A gente vê aqui que a parte do corporativo, que é onde fica a empresa, ele é um valor sempre negativo, ele não gera receita nenhuma, só gera despesa. Ele é importante, mas ele precisa ser minimizado ao máximo. Ele precisa ter o menor valor aqui possível. E a gente vê aqui que no primeiro trimestre de 2017, o lucro líquido da empresa foi 4,8 bilhões. 6,5 bilhões de exploração e produção, 4 bilhões de abastecimento, 1,1 bilhão de gás e energia e etc. Aqui para o lado. A gente tem algumas questões aqui para ver. Principalmente aqui no corporativo. A gente vê aqui, por exemplo, 3,6 bilhões de despesas, sendo 2,1 de outras despesas. E a gente vai ver isso mais para frente. No primeiro trimestre, essas outras receitas eram 2,1 também. E a gente vai ver isso também. A gente, às vezes, tem algumas horas aqui que a gente vê um valor muito alto de despesas em algum dos países. Isso normalmente vai ser o tal do impairment. São, por exemplo, outras receitas de despesas líquidas aqui em abastecimento. 2,2 bilhões. Quarto trimestre de 2016. Se a gente pegar aqui, reversão, perda no valor de recuperação de ativos. Quarto trimestre de 2016. 2 bilhões. Está vendo? Então, é uma empresa que, às vezes, vai causar umas surpresas dessas. E a gente vai acabar tendo um impairment de ativos a isso. Tudo pode acontecer. Isso tudo tem que estar aí no risco da empresa. Tem que entrar com uma margem de segurança maior. Mesmo assim, é uma empresa que tem gerado lucro. Tem gerado lucro operacional. E esse lucro líquido aqui, que ela gerou no primeiro trimestre, de 4,8 bilhões. Mesmo que ele diminua um pouco por causa do Brent aí, que caiu um pouco. Se a gente imaginar que a empresa, por exemplo, gere 15 bilhões, por exemplo, em um ano. A empresa hoje tem 161 bilhões de valor de mercado. Vamos botar 16 bilhões para ficar mais fácil. Seria em torno de 1,23 reais de lucro. A empresa aí já poderia distribuir uns 0,34, 0,40 de dividendos. Já poderia gerar aí 4% ou 3% de dividend yield. Não que isso vá acontecer. Eu até acho que o próximo trimestre vai ser bom, porque teve a venda lá da NTS para Itaúsa e para aquele fundo Brookfield. Enfim, como vocês podem ver, é uma empresa que ela está fazendo esse turnaround aqui. Que é uma saída de um grande prejuízo para uma possibilidade de lucro. Se a empresa voltar a gerar esses 40 bilhões de lucros aqui, o valor de mercado atual é uma brincadeira, que é 161 bilhões. Seria um preço sobre lucro de 4 só. Então é bem, bem pequeno. Mas até ela chegar lá vai um grande caminho aí. Eu imagino que chegar em 15 bilhões aqui no final desse ano é possível. Alguma coisa entre 15 e 20 bilhões, já incluindo aí o ágio que ela vai ganhar pela venda da NTS. Mas é uma empresa que inspira vários cuidados. A gente viu, ela depende muito do petróleo. Ela depende dessa continuação, dessa melhoria operacional. Diminuição da quantidade de pessoas, diminuição da quantidade de funcionários. Melhora administrativa, melhora aí nas despesas de vendas, dos custos de refino. Ainda precisam melhorar um pouco. E é isso, gente. Eu sei que é muita informação aqui da empresa. Mas é uma empresa que pode ser que vale a pena. Mas sempre com aquele percentual pequeno. Porque é uma empresa ainda que traz muitos riscos. Inclusive pelo fato de ser estatal também. Queria agradecer aí a todos. Muito obrigado. E desculpa aí que ficou grande. Eu já imaginava que ia ficar. E olha que eu ainda cortei aqui várias partes. Espero que tenha aproveitado aí vocês bem. Para poderem se situar aí. Resolver aí se vale a pena ou não investir. Não esqueçam de entrar lá no site. www.dicadehoj7.com Avisem aos amigos. E é isso. Até a próxima. Boa noite. Bons negócios da manhã. Tchau, tchau.